Simbora, God Hand-Zing. Bora. Red Door Dump 2. Cara, nessa live eu não vou jogar, eu acho. Porque eu sei que é um jogo grande. E também eu não tenho ele. Ih, alá, o que tá acontecendo aqui? Você só pode parar de trabalhar quando você está morto. Você deve continuar trabalhando. Como o cara vai trabalhar com dor? Como ele vai trabalhar com dor? Não dá, né? Não vou parar de direitos trabalhistas, não? Ó, vai levar tudo a rasteira e acabou. Vou exploit mesmo. Ah, quer saber? Morre logo. O foda é que eles vão virar demônio. Aí eu não vou ter mais. Beleza, quem vai vir? Chama lá! Ah, velho. Que raiva eu tenho disso, velho. Tipo assim, eu tô na animaçãozinha. Eu ia tacar um machado nelas. E bem no último segundo. Ó, vem fruta aí. Caramba! Peraí, essa porta é do R4 também? Não tenho certeza. Parece. Mas não é do R4 não, essa aqui. Mas parece. Ó, minha vida. Que palhaçada. Tempo pausado. Roda o manobre. Deu pra ele no tempo. Moranguete. Ah, não! Caramba! Mal pego o morango, velho. Saco, hein? Cara, mal peguei o morango, velho. É triste, a vida. Pega o bagulho! Caramba, mano! Cacete! 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 Nem o que dizer Esqueceu da thumb do vídeo do Godhead na live? Esqueci não É porque notizou pra vocês Caraca, mano, olha onde tá o save Poxa vida Cacete Oxi, sabia disso aqui não, muito legal É nóis Acabei de dizer, ah, o inscrito falou mesmo isso aí Não, 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 não Não sei como eu fiz aquele ataque, mano. Não sei como eu fiz aquele ataque, mano. Não entendi. A gente tem que estar muito no alto. Não sei como eu consigo fazer. Nossa, que mentira. A gente tem que estar muito no alto. A gente tem que estar muito no alto. Não. 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 O cara pegou, olha que é o vacilão. Esse agarrão dessa mulher é mó merda. Legal, você já vira um demônio e já vem com o Contra. E vira um Iron Maiden. Muito bom. Muito bom, tranquilo. Usa o L2, Master. Usa. L2. Ué, mas eu uso o L2. Só que eu não queria usar nesses bichos no começo. Mano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que merda. Boa. Tchau. 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 Que mentira Nossa, que raiva Deixa eu pegar o bagulho e bater nos outros Mano, ainda acreditável Sai daqui Deixa eu pegar o bagulho no chão Mano, o negócio de pegar no chão é muito difícil Caraca Não dá, esquece Pegar o negócio no chão é impossível Impossível, impossível, deixa quieto Não dá Ok, o morangão Tem RPA se não tiver ninguém, ó Aí dá Mata a mulher aí Não Ah, velho Esse jogo tá de sacanagem, velho Esse jogo é sacana demais Mas é que eu matei a mulher Ela virou o demônio, velho No meio de uma batalha difícil pra cacete Não, beleza É isso aí, velho Isso aí, não, não É, é nós O que eu vou fazer? 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 Tranquilo? Tranquilidade Tranquilo? Tranquilidade Eu amo Essa parte zoada, mano Essa parte aqui Muito Muito dificultosa É, mas é difícil Porque é o int-game, né? Mas, caraca O demônio naquela hora, velho O foda é que é aleatório Tipo Eu nunca sabe quando vem Então Falta Caramba Pera aqui, vadiazinha Foda Pera Aí Foda Em Foda Deixa eu pegar essa porra, velho. Caramba, é tão difícil pegar o bagulho no chão, velho. Pior que o outro cara vai pegar agora. Caraca, eu peguei a fruta, mano. Pior que você leva um hit e o bagulho cai. Faz sentido também. Só pra lascar. Não, beleza. Não morreu ainda, cara. Nossa, ele não morreu ainda, velho. Achei que tinha morrido. Simplesmente sobrou nada de fruta. Beleza. Se eu levar dois hit, eu morro. Muito bom. Vai ter que ser assim, meu nobre. Ah, que perigo. É porque ele ficou com um de HP, cara. Achei que ele tinha morrido já. Eu vacilei. É claro que eu vou morrer, né? Não vou matar esses três pra levar hit. Ai, ai. Olha, 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 olha. Quem me matou? A mulher que tava com um de HP. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, não, cara. Vou jogar o Gugging, mas não. Não vou tentar de parar de jogar. Estou arregando, meu nobre. 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 Mentirosa! Nice! Eu acho que como teve um demônio lá em cima, não vai ter aqui, eu acho. Vai, God Hang. Ah, sim. Caramba, o cara não leva dano de você não, seu merda. Vem, cadê? Bota esse cara, esse cara aqui é o mais chato de todos, mano. Caramba, é sério que... Ah, não é possível que eu joguei o cara longe, velho. No momento que eu precisava dele... Oh, cacete. Deixa eu ver se o bagulho tá aqui. Pegaram. Ah, velho. Ah, velho. Olha isso. Que merda foi essa? Não é possível que isso aconteça, velho. Ah, entendi. Abaixa o nível. Entendi o que isso faz agora. Move logo, cacete. Eu não aguento mais você. Esse cara tem que morrer, mano. Pelo amor de Deus. O cara tem que abrir pra cacete esse cara aí, velho. Não, cara. Para de me combar. Peraí. Pior que eu vou morrer, mano. Tá, morreu. Deixa eu matar essa mulher, porque... Ela tá me encheu o saco, mano. Beleza. Agora, o segundo cara tem que matar o outro. Droga! Lascou. Vou pegar um morango, galera. O que que fazer não? Oxi. Passa da mulher. Salva. Foda-se. Ney. Chega dessa parte. Quê? Me outro dois, você acertou? Oxi. God raid. O que você fez isso, cara? Tá, vai. Tá, agora é x1, porra. Tudo bem que essa mulher aqui não parece ser chata, mas x1 é outra coisa. Tá, agora é x1, porra. Caramba. Vou afinalar uma vez umas quatro vezes. Então é fácil assim... É fácil assim então, meu nóbio. Oxi. O cara quer dar a roda de presente também? Isso aí eu não quero não, meu nóbio. Fique tranquilo. Ótimo. Não gosto disso aí não. Great. Uau. Se inscreva no canal! A pedra do rei 4 Como chamar ele? Ah sim, eu queria ter ido pro lado mais rápido Ah, é pouco dano na pedra Puxa vida Pedra feia, ônibus Tem duas pessoas aqui, merda Pera, é que... A pedra cai bem aqui A pedra dá muito pouco dano Comparado ao resto do game Até estranhei agora Eu amo Para o Alexandre Freitas Como é o meu nome? Ah, essa pedra tá vindo desse... De um cara aí Caramba, muita pedra, hein? Você veio aqui para me matar também, hein? Diz o que? Oh, fuck. Que boss é esse, meu nome? Tô vendo nada. E aí, meu bom, você vai fazer o que agora? Beleza. Boss com ADD é foda. Não, você é fora. Solta essa merda. Oh, não. Ai, que saco. Tem que estar correndo. Tem que matar os bichos, cara. Tem que matar os caras, senão não dá certo. Ai, ai. Dá pra acertar nele, isso aqui? Dá. Ai, quebra ele. Que merda, hein? Mas eu ia de novo, meu nome. Por que eu fico jogando ele pra longe? Droga. Tá. Você não me engana. Cadê o... Olha onde ele vai, mano Como é que eu bato nele Se quando eu bato nele, ele vai pra longe Cadê o que eu bato nele Droga, não pegou nele Deixa eu jogar as pedras Não sei o que ele tá fazendo, como eu tô vendo Olha, o cara pegou a madeira, que raiva Para de fugir Olha que filha da mãe, velho Dá pra laranja aí, cacete Droga mesmo, a laranja Droga mesmo, a laranja E aí E aí E aí Droga, não pode chegar a subiá Mano Que bosta de merda, hein, mano Que? Como que eu não morri, eu não sei Ele já subiu pra mais Ah, mano, que bosta de filha da mãe, cara Cara, não é toro que eu não sei desse jogo, né Mano, ele chama o bicho já E já vai pra próxima fase Eu tenho que ficar preocupado em matar os ADD dele Aí eu vou falar pra você Droga! Droga! Você pegou, não? Você não pegou, não, filha da mãe Você não pegou, não, essa merda Cuidado! Não é possível que você jogou nesse cara Ô, God Hand Mano, esse carinha é muito chato, velho Para de fugir Mano, quando eu vou pegar ele Aí já acontece O cara é muito chato, cara de mim Para as caixas no cenário Tá, mas as caixas salvam a vida? Não, né Então Argumento inválido O problema é que eu tenho que ir pro cara mesmo Mas ele tem que fugir Meu Deus Para de fugir, cara O negócio é deixar dois bichos vivos Pra correr pro cenário Pra ele descer Você vai subir pro outro aqui, ó É assim, é assim Eu acho que eu tenho que ir batendo nesses ADD Pra ir conseguindo Pra ir conseguindo Encher o meu Meu negócio de Hand É basicamente isso Ficou rasteira, ver se é melhor No exato momento Ficou rasteira, ver se é melhor Ficou rasteira, ver se é melhor Mano Que cara chato Parece que eu não acerto ele, véi O bicho é tão pequeno que não acerta as coisas nele Mas tá abaixando a vida dele Vai dar certo Só drible violento levando Fica fora Olha lá, aí lascou E os raios Não tá fazendo mais raios não Tá fazendo só isso daí Da pedra Mano Tem gente não, cara É um milhão de anos Só matar esse boss Vou esperar ele Dar dois hits Dar dois HP de dano Deixa ele subir Dois dano Só É isso Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No máximo, pelo jeito. Roleta. Vou pegar esse, eu acho. Dá pra pegar mais, só que fica mais caro. O especial chain, puxar contra o boss. Qual é? Deixa eu ver. Tá aqui? Tchau. Próximo dia Tchau, tchau. É, meu amor, é na verdade que você usa a árvore dourada, então é a roleta. Ué, ou será que eu já tenho ela? Acho que eu já tenho a Chen, já. Hum. 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 Angra? 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 Olha só. Esse tá maluco. Acho que eu vou pro... Mano, não sei se eu vou pro Visez. É verdade. O negócio do God Hand é que ele cansa um pouco rápido, mano. Deixa eu salvar aqui. Aí depois nós vamos zerar. Vamos lá pro Visez de Comprometido, jogamos uma hora de God Hand. Tchau. Tchau.